Olá, bem-vindos a mais uma dica da Drica. Que linha usar? Todo mundo tá me perguntando, sempre tem uma dúvida com que linha eu vou costurar, que linha que eu uso, que linha que eu faço o quilte. Então, eu trouxe aqui algumas dicas de linha pra você clarear um pouquinho. Linhas para costura. Linha pra costurar na máquina. Eu uso, normalmente, esse cone maior, porque ele sai mais barato, né? Pode ser usado esses pequenos, sim. Então, essa é a linha que eu costuro. Eu uso a cor conforme o tecido que eu tô usando e, normalmente, eu compro a grande. A grande, normalmente, eu compro assim, a branca, a beija, a preta, uma cor assim. Quando eu quero cores mais vivas, né? Específicas, eu compro da pequena. Uma dica dessa aqui da linha grande, do cone, que na máquina, às vezes, você não tem onde colocar o cone. Eu coloco numa xícara, coloco atrás da máquina e passo o fio pela máquina. Quando eu quero uma linha invisível, eu tenho essa linha aqui, ó. Ela é uma linha de nylon fininha. Quando eu quero costurar, fechar alguma coisa que tenha que ficar bem invisível, eu uso essa linha. Ela é um pouquinho chata de trabalhar, mas é pra fazer à mão. Pra quilt, eu uso esses cones maiores que eu compro nas lojas, que são linhas pra usar em bordadeira. Eu ainda tenho a toda transparente, que é essa aqui, ó. Que eu uso também quando você quer quiltar muitas coisas que tem muito colorido e você só quer que não apareça o quilt. A única coisa que eu digo que ela é totalmente de nylon. Então, se você passar o ferro, estraga seu quilt. Eu uso das grandes e tem das pequenininhas também, ó. Eu uso também essas pra quiltar, pra fazer caseado. Quando eu quero pespontar e fazer alguma coisa à mão, eu tenho a linha de pipa preta, né. Eu tenho a linha de pipa branca, que eu uso também pra fechar bonecas e bichinhos. Tem a linha de pespom. Parece que é uma linha aqui, ó. Normal de máquina, não. Mas tá escrito pespom. Essa linha, você não coloca na máquina porque ela é muito grossa. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar na agulha e vai pespontar o seu trabalho. Eu uso a linha de crochê e eu uso meadas de ponto cruz. Então, eu compro lá as meadas. Normalmente, a gente faz preto, branco, na cor do trabalhinho. Quando eu quero fazer à mão, eu trabalho, então, com essas aqui, com o ponto cruz. E uma dica ainda, se você for nas lojas de aviamento, você pode comprar essa plaquinha, tá? Que, às vezes, vai sobrando restinhos de meadas de ponto cruz. Aí, você acaba enrolando, ó, e fica tudo organizadinho numa caixinha. E eu ainda deixo o numerozinho aqui, ó, do ladinho, guardadinho pra saber o número, a referência da linha. E a graça da linha. É a graça da linha. Obrigado.